O mega incêndio que atingiu a Catedral de Notre-Dame em Paris completou cinco anos essa semana. Agora o local está cercado de andames e trabalhadores que atuam nas obras de restauração. Mas a expectativa é de que as portas voltem a se abrir para o público muito em breve. O editor de Internacional Fabrício Naitzky conta pra gente como é que anda essa reforma. Cinco anos após a tragédia, o mundo se prepara para o reencontro. A Catedral de Notre-Dame, no coração de Paris, entrou em fase final de reconstrução e deve ser reaberta em dezembro deste ano. O trabalho meticuloso tem altos custos. A expectativa é de que os gastos superem os 700 milhões de euros, o equivalente a 3 bilhões e 900 milhões de reais, a maior parte coberta por doações. Considerada patrimônio cultural da Unesco, a Catedral de quase 900 anos de história é um dos pontos mais visitados de Paris, mesmo depois do incêndio que devastou a estrutura e chocou o mundo em 15 de abril de 2019. Até hoje, milhões de pessoas ainda passam pelo local todos os anos para acompanhar as obras e tirar fotos da fachada. No dia seguinte ao incidente, o próprio presidente Emmanuel Macron prometeu a reconstrução da igreja. A princípio, a expectativa era de que tudo ficasse pronto a tempo dos Jogos Olímpicos deste ano, marcados para julho, mas a estimativa precisou ser adiada. A principal justificativa para a demora é a complexidade do projeto, onde cada passo é analisado e comemorado. Ao todo, mais de 250 empresas e centenas de artesãos e arquitetos se envolveram no planejamento para que tudo volte a ser como era antes. A primeira parte do trabalho, que envolveu a retirada de toneladas de escombros e a limpeza do local, acabou sendo afetada pela pandemia de Covid-19 e também atrasou. Só de chumbo foram encontradas mais de 450 toneladas no telhado e na torre, que acabaram derretendo durante o incêndio. Por conta de um sério risco de contaminação no ar, que pode levar a problemas de saúde, o material precisou de um tratamento especial. O pó de chumbo também afetou o grande órgão. Construído no século XVIII, o maior instrumento do tipo na França ficou coberto pelas cinzas e foram necessários mais de quatro meses para remover a estrutura de 500 quilos de carvalho para fazer a restauração, Além de uma grande rede colocada no teto para prevenir a queda de mais escombros, a tecnologia também teve a sua participação. Robôs com controle remoto foram usados por arqueólogos que ajudaram a peneirar os destroços e catalogar cada pedaço de madeira da catedral. Desde o século XII, quando Paris era uma cidade medieval, a Catedral de Notre-Dame já se destacava pela imponência. A área total tem 6 mil metros quadrados, 127 metros de comprimento, 40 de largura e 33 de altura, ou 93, se considerarmos a agulha, assinada pelo arquiteto Violele Duc e instalada anos depois. Além de ser fonte de inspiração no meio artístico, o local também já foi considerado o maior monumento religioso do mundo ocidental, mas a grande relevância do templo fez aquecer os debates sobre os métodos de reconstrução. Diversos projetos foram apresentados para a nova Notre-Dame, com propostas que variavam entre uma reprodução exata antes do incêndio e outras mais contemporâneas. No fim das contas, prevaleceu a opção que buscava deixar a catedral idêntica, mas com uma atualização importante. Agora, ela terá um sistema moderno de prevenção de incêndios. A previsão de conclusão total dos trabalhos, que envolve uma remodelação do entorno da catedral, é só para 2028. E a expectativa é de colocar o passe a receber até 14 milhões de visitantes por ano. Mais do que um ponto turístico imperdível em Paris, o reencontro deve reunir fé, cultura, arte e história em um só lugar.